A grade de shows da Expo 2018 de Arasatuba foi divulgada ontem no lançamento do evento. Muita música boa e até três shows por noite estão marcados para a grande festa que começa no dia 6 de julho. Lançamento com cara de primeira noite de festa. Muita música, muita diversão, muita animação. Muita festa, muita alegria, muita diversão. Quando você vem, já sente aquela vontade de ir para Expo. E era exatamente essa a intenção dos organizadores da Expo 2018. Nós estamos há um pouco mais de 60 dias do evento, mas hoje é o start para todos os tipos, para negociações, para participações, patrocínios, a venda de ingressos que começa na quarta-feira. Então hoje realmente é para estar esse clima com barraquinhas, com camarote, com shows, mais de dois shows no palco. Realmente é essa a intenção, que a pessoa entre no clima da Expo a partir de agora. Mas o que todo mundo queria saber era a grade de shows deste ano. E a cada atração anunciada, o público ia ao demírio. Serão 25 shows divididos em dois palcos com a pista coberta, que aliás está maior que o ano passado. Artistas de renome nacional e internacional. A grade sensacional, sem dúvida, é uma das maiores do Brasil, se tratando de Expo Agropecuária. São seis novidades dos 25 shows que nós vamos fazer. Seis shows se apresentam a primeira vez na exposição. E a intenção é agregar ao público mais atrações. Então é por isso que a gente montou dessa forma, trazendo três shows no mesmo dia. Dois cantores que estarão na Expo 2018 se apresentaram no lançamento da festa. A primeira a subir o palco foi a DJ Samara. Em seguida, foi a vez do cantor Gustavo Lima contagiar o público. Se o lançamento foi assim, imagine a festa. É isso aí. Como já foi dito, a Expo 2018 começa no dia 6 de julho e vai até o dia 15. Os ingressos estarão à venda a partir de amanhã, na bilheteria principal do recinto de exposições e em alguns outros pontos de venda. Quem precisar de alguma informação, é só ligar no 18 3301 1220.